Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cláudio Rocha, Música e Cultura de Novo Horizonte. Hoje, não falarei especificamente de Novo Horizonte, mas sim de Porto dos Gaúchos. Hoje eu vim visitar aqui um velho amigo para contar um pouquinho sobre a vida profissional do meu amigo Roseno. Seja bem-vindo, Roseno. Obrigado, prazer. É um prazer receber você aqui e contar um pouquinho sobre quem é o Roseno Barros e os degraus que você foi pisando para poder chegar onde você chegou hoje. Então, vou conversar um pouquinho com o meu amigo Roseno, contar um pouquinho sobre como funciona o Porto Notícias, como nasceu o locutor Roseno Barros, que tem muita história aí. Hoje, quando a gente fala sobre pescapo, todo mundo fala, lembra do Roseno, né? Que bom, hein, Cláudio? Legal. Essa história nasceu como, Roseno? Como nasceu o locutor Roseno? Então, desde muito novo, né? Na minha juventude, eu já gostava de microfone, né? Também gostei do microfone e a minha inspiração foi dois grandes locutores. Um, inclusive, já faleceu, Rezir Torres. Tem um outro aí que eu chamo de professor, Dito Pinheiro, de Tão, que você conhece muito bem, né? E aí, eu já tinha aí, nos meus 16 e 17 anos, aquela mania de pegar microfone em festa de comunidade. Já fazia uma fala, já fazia uma... Já fazia uma falinha ali, falava aquela lista de patrocínio escrita em caderno, né? Inclusive, na festa famosa que tinha aqui também, no Tonalona, a gente dava uma palinha, o de Tão passava o microfone pra mim. E aí, lá pro ano de 98, se eu não me engano, Cláudio Nunes, lá de Juara, abriu uma rádio aqui no Porto Antena 1. E aí, foi através do meu irmão, o Sondio Barras, que foi o primeiro que foi convidado por ele pra fazer um programa na rádio, que ele me indicou, eu entrei também lá na rádio e foi ali que começou a experiência, de fato, com rádio, né? E daí pra frente, só foi festa, apresentação de evento, enfim. Bacana, cara. Começou a minha história com o rádio. Legal. Então, assim, foi a partir de uma experiência ali, de alguém sabendo que você já gostava, né? De falar em público, de fazer locução, que perceberam, falaram assim, opa, esse cara tem talento, vamos colocar ele aqui. É, o Carlos Nunes abriu a rádio, daí o Sondio também já era dessa área, gostava de falar em festa também. E aí, uma vez, o Sondio lá dentro da rádio abriu espaço pra mim também, né? O Sondio é mais velho que eu um pouco, né? E abriu esse espaço aí pra gente, e aí a gente começou isso aí, depois... Aí você iniciou na rádio. Foi pra rádio, e um pra uma rádio, pra outra rádio. Ao mesmo tempo, eventos foram surgindo, vamos chamar, vamos chamar a gente pra fazer. O negócio que você citou aí é... Cerimônias, né? Cerimonial de formatura, de escola, festa junina. Antigamente tinha muito isso, né? De contratar um locutor pra falar nas festas de comunidade, né? Tipo, festa no interior. Hoje isso aí meio que diminuiu. Deu uma diminuída, né? Geralmente a própria artista que tá cantando é que faz... Já faz. Antes tinha um locutor só pra comercial, né? Só pra... Sempre tinha, né? Era um locutor pra fazer. Tinha aquelas listas enormes de patrocínio, né? Que era de praxe, né? Hoje isso aí meio que deu uma... Deu uma diminuída. Deu uma diminuída. Mas bacana, então foi assim que nasceu o talento. E você foi aprimorando, né? Fez cursos, fez... Foi aprimorando, foi... Vários cursos de como falar em público, né? Fez vários desses tipos de cursos. Treinamento, né? Coratória, né? Tem várias coisas pra... Isso tudo vai auxiliando muito pra gente que mexe no dia a dia com isso. E nunca é demais. Sabe que tive a oportunidade que é bom fazer. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Quando eu comecei a cantar, o meu maior inimigo não era muito instrumento, não. Era chegar na frente de um monte de gente e falar, né? Acredito que todo mundo passa por isso, né? Mesmo com anos de experiência, Claudio, cada evento é um evento diferente, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, já tá acostumado. Mas cada evento, querendo ou não, você fica naquela ansiedade, né? Antes de começar ali, né? Naquela ansiedade, naquela apreensão. E aí, será que vai dar tudo certo? Será que... E aí, quando você termina a sua obrigação ali, o seu roteiro, dá aquela sensação de dever cumprido. Dever cumprido. É muito bom. Roseno, hoje você tem um dos maiores sites de notícias aqui da região do Vale do Arenos. Como nasceu a ideia do Porto Notícias? E como que é a rotina ali de um proprietário de um site de notícias? Então, a história do nascimento do Porto Notícias é legal. Eu tive, na época, um outro sócio, ex-sócio, visionário nessa questão aí, que foi o Paulo Celso Ortega. Na época, em final de 2007, mais ou menos, se não me engano, a gente teve a ideia de abrir junto o Porto Notícias. E aí, a ideia deu certo, né? Contratamos aí uma pessoa pra abrir o site. Na época, era tudo muito precário, né? O desenvolvimento não era... E caro também, né? Nem é hoje, caro. E era bem diferente mesmo, né? Do que é hoje. Hoje, em uma hora, você cria um site. Qualquer um até cria seu próprio site. Mas a questão não é criar. A questão é manter, né? O problema é manter. Tem que ter dedicação, Claudio. Então, nasceu... Em que ano nasceu o site? 2007. 2007. Finalzinho de 2007, começo de 2008. Tinha poucas empresas, né? Que trabalhavam com abertura, né? De site, né? De lá pra cá, Claudio. Eu conheço muitas pessoas da área. E abriu o site, mas foi ficando pelo caminho. Na região, na época, existia o show de notícias do Amigo do Parísio, que tá aí até hoje, né? E também um outro, que eu não lembro o nome. Aí veio o Porto Notícias e se tornou o terceiro na região. Mas depois veio vindo outros. Aí surgiu o Itabaporã. Surgiu o Inovirontes. Sair, surgia, sumia, né? Surgia, surge. E aí vai ficando pelo caminho. Então, realmente, você tem que gostar. E tem que ter o dom. Porque existe dedicação. Por exemplo, é feriado, é domingo, enfim. Acontecer alguma coisa à noite, você tem que estar ali, correr pro computador, né? Ainda mais site de um sozinho. Igual a gente faz aqui na região, igual eu faço. Igual a Paris faz. Igual o Swan faz também, né? Site de um sozinho. A gente sozinho. É pra escrever, editar, reportar, né? Então tem que ter dedicação. Mas tem que, gostando do que faz, se torna agradável. Eu acredito que quando surge um... Quando acontece alguma coisa, as pessoas correm no site pra ver, né? Correm no site. Pra ver o que aconteceu de verdade. Hoje, não. Até que, assim, as pessoas vão no site. Mas antes do WhatsApp, as pessoas já iam direto no site pra ver se aconteceu alguma coisa ou o que aconteceu. De manhã ou qualquer hora do dia. Abria de manhã, chegava na empresa, ligava no emprego, abria o computador pra olhar o site, né? Pra ver o site. Aí com o WhatsApp isso mudou, né? As pessoas olham o WhatsApp, mas eu sempre falo, quando surgiu o WhatsApp, popularizou muito, a gente até às vezes conversando, uma roda de pessoas do meio, a gente falava, será que os sites vão ficar obsoletos? Mas não, porque o que que acontece? A notícia surge primeiro no grupo do WhatsApp. Por exemplo, aconteceu um acidente. Corre no grupo do WhatsApp pra tudo quanto é lado. Informações de tudo quanto é lado, né? Pra tudo quanto é lado. Aí, quando as pessoas, elas vêm no grupo de WhatsApp, mas o que que acontece? A credibilidade ainda tá no site de reportagem. As pessoas ficam meio... Será que foi daquele jeito? É uma gama de informação ali, né? Ninguém sabe o que aconteceu de fato. Corre pro site, né? Aí elas correm pro site pra olhar e pra conferir se foi daquela forma, né? Que tá sendo falado no grupo do WhatsApp. Então, o site ainda é o veículo mais confiável pra algo que tem informação. Bacana. Quando nasceu, então, a ideia do site, que você passou a ter conhecimento de como funciona, eu acredito que muitas pessoas começaram a te mandar informações também, né? Ô, Roseno, até hoje, né? Sim. Você tá sabendo que aconteceu tal coisa? E é engraçado, Ricardo, que antes do WhatsApp, era mais ainda. Você acredita? Quando não existia o WhatsApp, as pessoas passavam numa estrada, por exemplo, numa rodovia, pra gravar um acidente. Elas ligavam, né? Quando não tinha o WhatsApp, ligavam e comunicavam. Ah, o que aconteceu? Tá tendo uma coisa... E hoje, com o WhatsApp, as pessoas não se preocupam mais muito em avisar. Por quê? Eu acho que o que se passa na cabeça das pessoas é assim, bom... Todo mundo já tá vendo. É, com o grupo do WhatsApp, com certeza, o repórter já viu, né? Então, eu não vou avisar ele, ligar pra ele ou mandar uma mensagem, porque ele já tá sabendo. E aí, às vezes, que a pessoa se engana, porque às vezes a gente não tá ali toda hora atualizado, o tempo todo no grupo do WhatsApp. Então, quando você entra no grupo, você já viu que aquilo tá repercutindo pra tudo quanto é lado. Aí você fala, nossa, mas tem um tanto de gente aqui que eu conheço, que tá aqui no meu contato, que podia ter me avisado, passou lá na hora, postou foto em grupo, mas não me avisou. Não avisou. Então, acaba que às vezes a pessoa pensa, ah, se eu for avisar, eu já vou ser o décimo avisar, né? Então, com certeza, alguém já avisou. Já teve um aviso antes. É, esses pormenores, né? E, Rosane, quando acontece um acidente, por exemplo, e aconteceu lá na madrugada, aí você acordou com aquele tanto de mensagem lá das pessoas avisando, informações em grupos também, né? Só que como, quando você percebe que tem muita informação que diverge, só que você já quer lançar uma prévia da matéria, eu percebo que às vezes tem assim, em breve mais informações. Qual são as principais fontes que você consulta pra deixar a informação correta? Primeiramente, as autoridades, né? Competentes. No caso de um homicídio, por exemplo, um crime policial que envolve força de segurança, um acidente, a gente busca informação junto à polícia militar, à polícia civil, né? Se realmente foi feito um boletim de ocorrência naquele sentido. Ah, estão falando aqui que teve um carro que capotou numa rodovia, se acidentou. Aí você busca contato. Em cada grupo, você tá falando de um, ela tá contando uma história. Foi num perigo, foi num outro, foi num jeito de outro. Aí a gente busca a autoridade policial, né, Pri? Pra saber se foi registrado, se alguém comunicou daquilo. Porque já aconteceu várias vezes das pessoas estarem comentando em grupos. E aí quando a gente liga pra autoridade policial e fala, ó, ninguém comunicou nada disso. Nem tá sabendo ainda. É, então aí você fica ali. Você não... Quando acontece isso, eu não lanço reportagem. Porque eu não me baseio só no que tá se falando em grupo de WhatsApp. Senão pode dar problema, né? Sempre busco uma fonte, segura antes, ou alguém que esteve envolvido, né? Naquele fato, uma testemunha ocular, ou as autoridades. Mas não só porque eu vi lá em um, dois, três grupos alguém falando, eu vou fazer uma reportagem em cima disso. Eu não faço esse tipo de divulgação. Por mais que as pessoas, algumas pessoas falam às vezes, ah, eu procurei lá no site e não tem nada, tá todo mundo falando aqui em grupo. Eu não me preocupo, porque eu busco fontes certas, seguras. Segura, né? Eu posso até, de repente, naquele momento, perder acesso, né? De muita gente buscando informação no site e não acha a reportagem. Mas eu prefiro pecar pelo excesso. Não ter. Não ter lá e às vezes, né, tem informação. Isso. Mesma coisa acontece. Esperar mais um pouco e lançar algo que realmente tenha credibilidade, né? Acontece. Quando eu vi isso de lançar e daqui a pouco alguém envolvido lá fala, não, não era nada disso. Então, dentro disso aí, do que você está falando, acontece, por exemplo, de você lançar uma matéria e depois vir alguém falando, ô, mas eu não queria que falasse isso aí e tal. Acontece muito. Por mais que você busque fontes fidedignas, ainda acontece esse tipo de coisa. Um dos percalços maiores que a gente enfrenta nessa área de reportagem é isso. Quando você publica uma reportagem que influencia o nome de alguém, por mais que você não cite o nome da pessoa às vezes, né? Só citou o acontecimento. É, mas como a cidade, a região é pequena, todo mundo conhece, todo mundo. As pessoas começam a jogar o vento, né? Pode ser fulano, é fulano. E aí, querendo ou não, você acaba se sentindo citada, né? Ali na questão. E às vezes acontece, mas é normal no nosso ramo, viu, Cláudio? De alguém se sentir prejudicado, né? Entre aspas, e querer que tire uma reportagem ou que mude. Eu só faço retirada com ordem judicial. Aí, caso a justiça fale, não, realmente... Não dando o nome da pessoa lá, né? É, aí sim. E ultimamente, dos anos pra cá, essa questão de citar nome ficou bem restrita, né? Quando é um boletim de ocorrência, não tem problema. É, quando tem um boletim de ocorrência, por mais que tenha um boletim de ocorrência, Cláudio, mas tem gente... Coloca as iniciais das pessoas. Coloca as iniciais, e aí tem gente que... Que ele sabe, lógico, né? Que é ele. Que é ele. Acaba, às vezes, gerando uma tretinha, mas nada é que não se... Que não resolva. Ou com o tempo, ou via judicial mesmo, né? Eu, nesse tempo de reportagem aí, já... Algumas vezes, né, as pessoas entram na justiça, mas eu nunca perdi uma causa. Nunca chegou a ser um momento de falar, não, realmente, você acabou metendo os pés pelas mãos ali, o cara entrou ali, pediu o direito de resposta, ou pediu pra você retirar, e você teve que retirar. Sempre, às vezes, que a pessoa entrou, acabou, a justiça falou, não, não procede. E aí, segue a vida, né? Nesses anos de site, Roseno, teve alguma cobertura jornalística que te marcou? Cara... Algum específico, assim? É difícil de lembrar. De um acontecimento? Algo específico, assim? Ou o tipo de cobertura que você mais... São tantas coisas, né? Mas, falando com o ícone do influencer do Novo Horizonte, vamos citar um caso do Novo Horizonte, por exemplo. 2009, naquela época, era um pouco mais precário, pra você ver, né? Há pouco tempo, né? Dois anos de site. Dois anos de site. 2009, você lembra aquele entreveiro político que deu o Novo Horizonte? Sim. O prefeito que ganhou, teve registro cassado, que ficou em segundo... E aí, um pra assumir, depois outro assumiu. E aí, eu lembro, Cadê, que teve um dia que a gente amanheceu na frente da prefeitura e Novo Horizonte pra acompanhar, porque as pessoas, naquela época, não existiam o WhatsApp, né? Tinha o Facebook, mas não era... Muito confundido, igual é hoje o WhatsApp, né? Aliás, o Facebook, né? Não tinha o WhatsApp. E aí, as pessoas se baseavam no site, né? Direto. E aí, como é que tá aquela questão? O que tá acontecendo aí no Novo Horizonte? Queriam ter o... E tudo que a gente escrevia, os sites do Estado, né? Os sites reportavam, né? Então, a gente tinha aquele... Até aquela obrigação, como da região, de estar ali mantendo aquilo atualizado. De fazer e deixar tudo redondinho. Então, é uma das reportagens, várias, né? Daquele contexto, naquela época, que marcou. A gente tava ali todo dia, saía daqui, corria pra frente da prefeitura de Novo Horizonte. Aí, voltava. De tarde, ia lá de novo, né? E tinha a notícia de que iam invadir a prefeitura, né? Então, a gente ficava ali o tempo todo. Será que vai ser agora? Pra fazer a cobertura. Vai que eu não tô lá no momento. Então, você almoçava e voltava pra lá. Então, relacionado à cidade de Novo Horizonte, que é a cidade que você mora, né? Que trabalha, que é um ícone, posso dizer assim, de lá, né? Que você tem esse canal, inclusive, no YouTube, que é muito bem visitado, muito bem visto, né? É do ramo musical. Então, fiz questão de citar aí esse caso do município de Novo Horizonte do Norte. É um dos contextos aí que marcou bastante nessa época. Eu lembro desse fato aí. Até se resolver tudo aquele engrolho, né? Foi várias reportagens, várias... Teve vereadores, pessoas presas na época, né? Então, foi uma reportagem bastante marcante da época. Que marcou o site e que marcou você também, porque o acompanhamento foi... Sim, eu lembro que na época teve uma reportagem que foi reproduzida até, se não me engano, na terra, a nível de Brasil, né? Suporte Notícias. Então, a gente tinha aquele compromisso de estar ali o tempo todo, cobrindo aquele evento e levando a informação não só pras pessoas aqui da região, mas pro resto do estado também. Que estavam de olho ali, a gente produzia... Era uma fonte do interior, né? Exatamente, era uma fonte. Produzia aqui os sites do estado, repercutiu a... Visitavam pra poder... Deixa eu ver o que tá acontecendo lá no Nortão e olhava... Opa! Esse aqui... Aquele caso no horizonte, todo mundo comentando e... E... Notícia de invasão de prefeitura, né? Então, foi bastante marcante essa época aí. Bacana. Roseno, agradeço de coração, cara, pelo... Imagina, Cláudio. Um prazer poder... Aparecer no seu canal. É uma mini entrevista, mas assim, você é um cara que eu admiro bastante, que eu tenho grande estima e por isso que surgiu... Já tinha comentado contigo, né? Sim. Lembra? Lembro, lembro. Aí eu falei, ó, primeira oportunidade a gente faz aí uma... Que nemzinho da tarde, um dia de correria, né? A você que assistiu até o final, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí e até a próxima entrevista, até a próxima matéria, em breve falaremos sobre a fábrica de tijolos, a Ularia, lá de Novo Horizonte. Fica ligadinho aí que tem mais novidades aí pra vocês. Mais uma vez, brigadão de coração, cara. Um abraço pra dele. Sique, maravilha. Obrigadão. Obrigadão.